Música Olá, o Estação do Céu Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem uma entrevista ao vivo com Cláudio Levitin e Márcia do Canto sobre o espetáculo em homenagem a Nico Nikolaevski. Você também fica por dentro das oficinas do multipalco e do comentário de música do jornalista Paulo Moreira. E nós começamos falando do musical infantil Cantos de Linho de Lã, que tem apresentação hoje à tarde no Centro Histórico Cultural da Santa Casa. O espetáculo é voltado para crianças de 4 a 10 anos e a entrada é franca. Música O espetáculo transformou em canções 12 das principais poesias do autor gaúcho Dylan Camargo, que tem publicado mais de 20 livros de poemas e contos infantis, juvenis e adultos, além de peças teatrais e letras de música. Os músicos fizeram arranjos que combinam diversos instrumentos. São poemas muito bons, diferentes, e tem muito jogo de palavras, tem muito recurso. E musicar poema, para mim, é a minha praia da canção. Então, naturalmente, as composições foram surgindo. Essa parte é a melhor, eu acho, o cerne do trabalho. São temáticas do universo infantil. Cada canção, cada música, ela traz uma potência estética e brincante. Então, a nossa proposta foi tentar dar voz a essas potências lúdicas que as músicas trazem. E através do nosso contato com as crianças, como educadores, que é um diferencial do nosso espetáculo, que somos músicos, brincantes, compositores e educadores também. O nosso espetáculo, o que ele vai trazer de diferente? É que nem tu lê um livro ou tu assistiu um filme várias vezes. Cada vez que tu vê aquele filme ou que tu lê aquele livro, tu descobre uma coisa diferente. E quanto mais a gente faz esse espetáculo e quanto mais tu vê esse filme ou lê esse livro, mais internalizado, aquilo fica dentro de ti e muito mais a tua criança interna vem pra fora. Porque a gente tá não trabalhando só a criança, da criança que já existe, mas também a criança interior de cada adulto que aqui tiver, né? Cantos de Linho e de Lã leva ao palco uma variedade de ritmos musicais brasileiros com elementos como intervenção cênica, jogos de palavras, dança aérea, contação de histórias e interação com a plateia de forma lúdica. A gente tem a preocupação de fazer um show de música, mas que tem alguns toques, alguns temperos, assim, diferentes, leves intervenções no que diz respeito a teatro e jogos curtos que possam prender às vezes a criança pra ela brincar junto no momento, no meio de uma música. Então tem alguns pequenos momentos, assim, pincelados no show que trazem esse tipo de interação. As músicas são de muita qualidade, assim, acho que as músicas, pros pais também, eu mesmo curto o CD com a minha filha, o CD só nosso, né? Que a gente ainda quer lançar um CD. Então com certeza os pais vão curtir também. A gente quis trazer pro espetáculo esses ritmos, né? Como o baião, como o ijexá, como o xote, né? E por aí vai. Música gaúcha também que a gente tem. Então a gente quis também colorir o espetáculo com esses ritmos variados, né? A poesia canta por si só e como a criança é múltipla. Então a gente buscou trazer essa multiplicidade da criança no palco, né? Coisas que eu não aguento Coisas que eu não aguento Em janeiro e fevereiro o multipalco do Teatro São Pedro vai ser palco para oficinas sobre teatro e música. E nós recebemos aqui a Graça Nunes, ela que é diretora e atriz. Também a Carlota Albuquerque, coreógrafa. E o Rônel da Rosa, filósofo e maestro que são responsáveis pelas atividades. Na realidade são duas oficinas, né? Uma que você, Graça e a Carlota dão juntas e outra que é uma oficina do Rônel. Mas vamos começar com o Rônel, né? Rônel, falando de Wagner. Bom, olha aqui, Nilton. Vamos ter que começar, sim, falando o seguinte. O título é Assustador, né? Como é que é? Simbolismo e Misticismo Cristão nos Dramas Musicais de Richard Wagner. Não é para ninguém ir, né? Não podem ir, entendeu? Cadê a Câmara? Não pode ir lá. Não, daí eu preciso... O cara já se apavora, né? O cara já se apavora, né? Não, é que, assim, a primeira coisa a falar é que, apesar de ter o nome oficina, não se preocupe, você não vai ter que cantar, né? Nem representar nada lá. É um mini curso, digamos assim, né? No qual eu vou perseguir o seguinte objetivo. Pensei assim, você que está sentado aí em casa, qual é a coisa que as pessoas sempre falam, né? De música clássica. Ah, eu gosto tanto de música, mas eu não entendo. É pena que eu não entendo, né? Isso é uma coisa horrível, né? Porque espalharam essa lenda que tem que entender, né? Que tem que chegar no conceito e dar um interpretaço. Ah, essa sinfonia, pá, isso quer dizer isso. Um mais um igual a raiz de três, etc, etc. E é o seguinte, e na arte não dá para funcionar desse jeito, né? Porque se a gente disser que, sei lá, que uma cena, uma ópera de Wagner, sei lá, é isto, né? A gente está transformando isso em uma ciência. E a arte é muito mais aberta do que uma ciência. Então, o nosso jeito de trabalhar, né? As gurias aqui do teatro sabem isso, né? A gente faz uma hermenêutica, uma interpretação, a gente abre isso em todos os significados, políticos, filosóficos, místicos, né? Então, a minha ideia é a seguinte. Está afim de ouvir música? Então, venha, né? Porque se a gente vai aprofundando... Você mola uma expositiva e também você vai apresentar algumas músicas... Não, não, vai ter vídeo, não se preocupe, não vou cantar. Não vou cantar, fique tranquilo. Então, vídeo. Então, é como uma palestra, mas interativa. Porque, assim, se você só sabe... Ah, eu já ouvi falar de música clássica? Venha. Se você conhece ópera? Venha. Então, a gente vai estretando, né? Ópera, século XIX, ah, romantizo. Daí, Alemanha, Wagner. E por que Wagner? Eu pensei assim, ó, deixa eu pegar uma coisa bem específica, né? Para ser o ponto culminante desse bate-papo com o pessoal. Mas eu vou começar para quem não sabe nada. Pois é, para qualquer público. Para qualquer público. A ideia é essa, para qualquer público. Venham os melômanos que adoram a interpretação, sei lá, do fulano de tal, né? Que querem ouvi-la, venham. Graças a você que é amante da música clássica vai fazer o curso também. Pois é, não. Aí é segunda-feira, aí dá. Mas vocês dois estão promovendo um curso para atores e bailarinos, né? O Ronald disse que para ele não precisa ter experiência, né? Ou um contato maior com a música clássica. Para vocês, como é que vai ser, como é que vai funcionar? Para que público é esse curso? Bom, na verdade, o curso na oficina surgiu de uma ideia que nós discutimos muito, sobre atores e bailarinos profissionais, em que muitas vezes eles estão parados, principalmente os atores. Porque bailarino ainda tem estúdio para ficar treinando o seu corpo quando está fora de um espetáculo. Mas ator não. E tanto um como o outro, tanto o ator como o bailarino, usa o próprio corpo como instrumento de trabalho. Eles precisam estar em constante treinamento. Nós temos um contingente muito grande de atores que, porque não estão exercendo a profissão, engajados em montagens, eles não estão fazendo nada. E isso é terrível, principalmente numa encenação contemporânea, que cada vez mais é física, cada vez mais é corporal. Então, a ideia foi de utilizar, fazer um trabalho para atores e bailarinos profissionais que venham exercitar, não estão em montagem, não ficar parado e vêm revisar seus conceitos, voltar a treinar, colocar em dia o seu trabalho. Hoje em dia não se usa muito, se reclama muito do realismo, porque a nossa ideia foi comparar o realismo psicológico com o realismo distanciado, mais épico, e com a performance, a encenação performática contemporânea. Então, a ideia, muita gente hoje em dia diz, ah, realismo, para que o realismo psicológico? Não, bom, existe a televisão e o cinema, que trabalham especificamente com isso. E a maior parte dos atores que entram nos cursos de teatro querem fazer televisão, não é propriamente teatro que eles querem. Então, está voltado também a esse dado, a parte mais do realismo mais distanciado e, principalmente, o performático. Então, a ideia é trabalhar e trazer esse pessoal que está parado, voltar a fazer teatro, porque nós temos muito trabalho pela frente. Então, e o convite da Graça, que muito me honra, essa parceria vem acontecendo na Casa de Teatro, mas especificamente num curso de formação. E eu tenho um grande prazer, um grande aprendizado ao lado da Graça. Então, ao mesmo tempo que eu acho que os bailarinos poderiam também ter esse nutriente Graça Nunes, por quê? Porque a Graça, além, não é só um trabalho corporal, mas é um trabalho técnico, de colocação no espaço, de entendimento do corpo-voz. E isso eu acho que é muito importante para a maioria. E, pelo menos, mais essas fronteiras entre teatro e dança. Que são super líquidas, que estão... Então, isso eu acho importante. E também, eu acho que o que é bacana é isso, é ter esse treinamento, essa possibilidade desse jogo, não só do jogo teatral, mas do jogo da dança mesmo, dessa memória corporal, de poder trabalhar tanto só com a educação somática, com a compreensão, com a consciência corporal, e também da composição de partituras, que eu acho que isso também faz parte desse ator bailarino contemporâneo. Isso, que é fundamental. Que é trabalho em coletivo, onde a Graça sempre fala que a função do diretor é dissolvida, é trabalho em coletivo. Então, eu acho que... E ator, o problema também vem da questão dos atores que muitas vezes se vai fazer uma marcação. Eu digo, mas não era assim, nós não tínhamos feito exatamente isso. Ah, mas eu dei uma modificação. Não tem que modificar. É igual. É uma partitura. Tem que manter. Ah, não. Mas eu não memorizo. Eu digo, mas se o bailarino memoriza, por que o ator não pode memorizar? É claro que tem. O músculo tem memória. É preciso ter. Então, eu pedi a ela. E a memória está relacionada. Treina a memória. Treina a memória corporal. Eu preciso desse controle, porque, se não, quer dizer, todo mundo enlouquece. O iluminador sai atrás do ator, porque ele não para no lugar em que ele teria que ficar. Então, isso, eu sou muito rígida nesse aspecto. Em termos técnicos, tem que funcionar. Mas, ao mesmo tempo, uma liberdade criativa. Isso. Porque é dar essa possibilidade da improvisação com aquela base técnica e teórica. Tu cria, voa, mas depois bota no lugar. By the way, depois da última nuvenzinha, dá fala. Faz o que tem que fazer. E o espaço é um espaço novo, né? Que também está se colocando na cidade. A sala é lindíssima. Eu estive lá. Aliás, as fotos de divulgação foram feitas lá. É a sala de música, Gerdau, né? Maravilhosa. Vai ter, é maravilhosa. Bom, a estética já vai estar pronta, né? Além de ter ar-condicionado. Atenção para todo mundo. Coisa boa. Ar-condicionado. E a proposta do multipalco, né? Eu acho que também isso é bacana, né? De abrir para a cidade, oficinas. Eu acho que isso. Mander a continuidade de um trabalho. Fascinante. Valeu, graças, Carlota. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Voltem sempre, por favor. Obrigado. Nós agradecemos. Bem, lembrando então, oficinas multipalco, www.teatrosaompedro.com.br barra multipalco. E as inscrições podem ser feitas pelo e-mail oficinas arroba multipalco.com.br. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e volta já. O Estação Cultura está de volta e agora tem um comentário musical do jornalista Paulo Boreira, da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Newton. Eles andavam separados. Depois se juntaram, gravaram dois discos e se separaram de novo. Cada um foi para o seu lado, cada um foi fazer o seu trabalho. Um cara chamado Antônio conseguiu uma notoriedade nacional. O outro cara, o Nelson, gravou um disco de sambas fantástico. O outro cara, o Gelson, está lançando um disco de músicas infantis. E o outro cara andou pelo rio, sendo diretor de música da Funarte, voltou para o Estado, fez transplante, lançou disco. E no meio dessa confusão toda, eles resolveram que em janeiro era a hora dos quatro se juntarem e recuperar essa amizade musical que eles vêm fazendo há muito tempo. Estou falando de Antônio Valerroa, Gelson Oliveira, Nelson Coelho de Castro e Bebeto Alves, que a partir de hoje, todas as quartas-feiras de janeiro, vão estar fazendo um Juntos Três, a missão lá no Sgt. Peppers, lá na Quintino Bocaiúva. E aquele repertório de sempre, as canções individuais deles. E algumas canções que os quatro cantam juntos. E segundo consta, Newton, tem uma novidade, uma versão, sei lá se milonga, sei lá se galdéria, sei lá do que, de Yellow Submarine dos Beatles. É de ver, né? Eu vou, hoje à noite, vou para lá, saio de sessão jazz direto lá para o Sgt. Peppers para curtir a volta dos Juntos, né? Nelson, Bebeto, Totonho e Gelson. E essa é uma das dicas que eu vou dar. A outra dica, a gente vai conversar na sequência aqui, agora, com a Márcia do Canto e o Cláudio Levitão, né? Que legal. E a gente segue então de música, porque de quinta a domingo, o Teatro São Pedro recebe um espetáculo especial em homenagem ao músico Nico Nikolaevski. E a gente recebe aqui o Cláudio Levitão e a Márcia do Canto, que assina a direção do espetáculo. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Cláudio? Tudo ótimo, tudo ótimo. Que bacana, né? É um momento de lembrar o Nico, né? Já faz um ano que a gente perdeu ele. É. E agora vocês se juntaram aí para fazer essa homenagem, Márcia. Quem é que está junto com vocês? Bom, a gente tem a Fernanda Takay, que está chegando hoje de Minas Gerais para se juntar ao grupo. A ideia são amigos que fizeram parte de vários momentos importantes da vida do Nico, que é o... Alguns dos amigos, porque ele tem muito mais amigos do que esses que vão estar em cena hoje, né? É o Fernando Pesão, que foi um cara que trabalhou com muitos trabalhos dele, desde o Saracura. O Silvio Marques vai ser um das participações também, que participou do Saracura. O... O Arthur de Faria. O Arthur de Faria, que fez vários trabalhos, né? Produziu o primeiro disco. Produziu, exatamente. E o Iki Gomes, obviamente, que fez o trabalho com a grande... Estamos de tragédias, né? Então, são... Basicamente, a ideia é uma banda que faz, então, a parte das canções circenses que o Nico compunha, né? A banda dos Incompletos, segundo o Claudio, deu o nome de Os Incompletos. Os Incompletos, porque com a ausência do Nico, nunca mais voltou a gente. Está faltando alguém. Está faltando alguém. Está faltando alguém. E essa banda vai tratar dessas canções. E nós vamos tratar também de canções de amor do Nico, que são grandes canções, né? Em que a Fernanda Takai será a intérprete. E também canções reflexivas, filosóficas e, de certa forma, com aquele humor, a ironia que o Nico tem, né? Que são feitos picolé no sol, poeta analfabeto e outras tantas. Com isso, a gente tem, assim, um retrato desse aspecto da música dele. Mas não tudo, porque a obra é muito extensa. Tem óperas, tem músicas de teatro, tem músicas de cinema, tem outras canções que não vão fazer parte. Nós não vamos conseguir um show curto. Mas, inclusive, vocês estão organizando esse acervo do Nico, né? Exato. Mas só complementando, também vai, vai, também vai, a ensina o Marco Lopes, na tuba. Na tuba. E também a Nina Nicolai Eves, que filha, né? Que vai estar fazendo uma palinha. Sim, a gente, quer dizer, o que aconteceu, né? Aquela coisa, a perda, né? Tem um aspecto terrível, sem dúvida, assim. Mas tem um aspecto que nem, assim como a gente se inspirou no espetáculo, a gente trouxe a arte mexicana, o funeral mexicano, que é aquela coisa, assim, de celebrar a vida, né? A gente se inspirou aí para fazer esse espetáculo e nós também, esse ano todo, Cláudio Levitão e o Pesão, a gente procurou trabalhar muito essa questão da vida do Nico, das coisas que ele deixou, dos acervos. Quer dizer, eu tenho uma vida comum com ele, enfim, muito pessoal, muito familiar. Mas o Cláudio e o Pesão foram pessoas que tiveram com ele constantemente na vida profissional dele, desde lá do início, né? Então eu achei que eles seriam grandes companheiros para a gente fazer parte. E aí a gente chama de único, que pode ser único ou único, né? Que a gente se organizou para fazer essa produção artística. E juntando tudo que tem e organizando, fazendo um cronograma, assim, o próprio recanto do Nico Nicoloiévski, que acabou, né, também que a gente conseguiu esse espaço junto à prefeitura. Enfim, tem várias coisas que a gente está batalhando e estamos nos organizando. E eu acho que eles musicalmente entendem muito mais do Nico do que eu, né? E tem a Nina, que está ali, aquele embriãozinho ainda, né? No sentido de que ela sempre teve muito presente com o Nico. O Nico sempre mostrou muito para ela, não só as coisas musicais, como estéticas. Vinha o material de divulgação dos trabalhos. O que tu acha, Nina? Que cor aqui? Sempre, ele sempre... Super parceira. É, super, super parceira e segue com muito esforço. Seguimos lá no palco, nesse momento de celebração, né? O Teatro São Pedro, há 29 anos, esse ano, seria 28, 29 anos, sempre nessa temporada abria espaço para o Tangos e Tragédias. O Tangos e Tragédias estreou em 1984, me parece. Eu sou ruim de data, mas faz muito tempo que eles fazem. Eles trabalham e aí, essa semana, e o Teatro São Pedro ter aberto também para essa homenagem ao Nico é muito importante, né? E depois segue a homenagem com o Icky. Semana que vem, né? Quer dizer, desculpa, é que uma coisa que eu acho muito legal nisso, que realmente o Nico e o Icky, eles... As pessoas falam muito do sucesso e tal, mas eu assisti o Tangos na Sala Alvo Moreira, tinha seis pessoas. Então, assim, eles batalharam muito, eles começaram lá no foieiro do Teatro São Pedro, depois era só na frente da cortina, porque tinha um espetáculo atrás. Então, eles faziam só na parte da frente ali, só na boca de cena, até eles conseguirem essa temporada, que hoje é uma temporada nobre. Janeiro passou a ser uma época, muito pela construção do Nico e do Icky Gomes. Eles, pessoas que, juntos com o Tangos, fizeram isso. Então, de alguma maneira, a gente quer celebrar esse momento. Esses dois homens e artistas maravilhosos, que é o Nico e o Icky, e eles juntos no Tangos, né? E também separados, que nem diz o Cláudio. Como é que tu fala, Cláudio? A identidade secreta do Maestro Pletskaya e do Kral no Sangue está sendo revelada nessas duas semanas. As pessoas não sabem, muitas vezes, que o Maestro Pletskaya é esse grande compositor, músico, intérprete, que é o Nico Nikolaevski. E isso é uma revelação que a gente está fazendo nessa semana. Uma coisa importante nesse show também, é que a gente está preocupado em fazer um show de excelência. Entende? Um show que as pessoas celebrem a vida, a vida do Nico, a obra do Nico, que é uma coisa vasta, muito alegre, muito para cima, que era exatamente o que foi. Sempre foi, sempre foi, né? E isso é a marca do Tangos e Tragédias, a marca do teatro naquele dia, né? Que é uma tradição Porto Alegre. Apesar dos trabalhos solo do Nico serem trabalhos com canções mais reflexivas, canções de amor, né? Essa dualidade da personalidade do Nico que estava com quem convivia com ele, a Márcia melhor do que ninguém, vocês dois melhor do que ninguém, né? O Levitin desde o começo lá do Saracura, desde antes do Saracura, né? E a Márcia nessa vida pessoal, profissional, né? Então, tinha isso, né? Essas duas facetas desse talento do Nico, que são muito aparentes, né? E que certamente vocês vão abordar no show. Sim, exatamente. Nessa sequência dessa estrutura, inclusive do show, a gente vai ter esse cuidado para que as coisas aconteçam nessa medida que era a obra dele, a arte dele, era fazer com que a piada, a tragédia se transformasse numa piada. Isso era sempre o que ele estava fazendo, né? E uma coisa importante aqui... Mas não é no sentido de um deboche, né? Não, exatamente. Tinha um refinamento, né? E isso é muito difícil, isso é muito difícil. A Márcia sempre diz uma frase que eu acho muito boa, que o Nico não era engraçado, o Nico era sincero. E as coisas sinceras dele, revelava a piada. Uma coisa importante nessa semana vai ter a Fernanda Takay, e na semana seguinte com o Iki Gomes, que vai trabalhar com o tango, que foi uma, como ele diz, uma descoberta que o Nico apresentou para ele, o tango, e ele faz um trabalho todo, inclusive em homenagem ao Nico também, que foi feito em vida, quer dizer, ele propôs isso, estreou em vida, mostrou para o Nico, o Nico adorou, e é um trabalho que ele apresentou para o Nico como uma... Uma homenagem. Uma homenagem a essa revelação do tango para o Nico, para o Iki, né? E vem a Letícia Sabatella na semana do Iki. Então serão duas semanas em que nós vamos revelar dois grandes artistas, o Nico e o Iki, acompanhado de grandes mulheres. Fernanda Takay e Letícia Sabatella. Eu sou muito generosa. E Márcia do Canto. Eu sou muito generosa. Sobre a direção... Sobre a direção de uma grande mulher, né? Claro. Cláudio, Márcia, Paulinho, muito obrigado pela participação de vocês aqui. E eu tenho certeza que a temporada lá no Teatro de São Pedro vai ser muito bacana, né? Acredito que os ensaios já foram emocionantes, né, Márcia? Ficelos, eu imagino muito emocionantes. Inclusive a gente vai estar registrando esse espetáculo lá no Teatro de São Pedro e vai mostrar aqui na Estação Cultura. E o programa de hoje fica por aqui. A gente encerra agora com a música Feito um Picolé no Sol de Nico Nikolaevski e uma gravação do programa Palcos da Vida aqui da TVE junto da Orquestra de Câmara da Ubra. Tchau e até mais. Quero um barco meio mar, o meio não achei, não veio Pra sair do charco feio Quero um barco meio mar, um porto meio lar, um corpo feito pra se amar e sem receio Meio assim doente, de repente, cheio desse olhar ausente Meio louco, meio no sufoco, meio coca-cola, meio mal da bola, meio inconsequente Como se no meio da cidade, na velocidade, na saudade, na maldade à toa Nessa claridade, tanta coisa boa se desmancha feito um picolé no sol E feito um picolé no sol Eu quero estar agora, pra esquecer do mal que tá lá fora Me esperando pra cobrar a taxa, tá com a mão toda suja de graxa Tô ficando meio assim, xarope dessa lenga, lenga Já marrei o bode, pode crer Que tudo tem a ver com tudo, tem a ver com o mundo Tem a ver com ser perfeito Tá na rua, tá na banca de revista Tô na pista e não te desconcerta Sempre alerta, na notícia esperta Nesse compromisso, numa dose certa Tô na pista e não te desconcerta Veio como onda bomba Longa história nua e sem certeza Sob a mesa tua Crua e sem semente Mente me confunde Funde a minha tua Nesse instante